E aí galera, vocês acham que Fazenda só tem leite? Não, tem cerveja também. Então vamos pegar o chapéu e berrante Fazenda Ribeirão. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, esse é o Breja Maníacos. Mais uma vez uma cerveja trazida pelo nosso Leandrão. Mas peraí. Só tem uma. De dúvida ele vai dar só uma? Não, agora ele aprendeu. Trouxe três. É, Tomegan ele só trouxe uma. Então, Breja Maníacos vai convidar você a uma viagem ao interior do estado do Rio de Janeiro. Essa cerveja é de Santa Cecília, da Barra do Piraí, da Fazenda Ribeirão, que por acaso leva o mesmo nome, Cerveja Fazenda Ribeirão. Como havíamos falado, essa cerveja foi trazida pelo nosso amigo Leandro Lima. Isso é, rapaz. E por coincidência, o proprietário da fazenda se chama Hernani e o cervejeiro também se chama Hernani. Que é filho do Hernani. Então, é Fazenda Ribeirão, com a cerveja Fazenda Ribeirão, o Dono Hernani e o cervejeiro Hernani. Vamos lá. Fala um pouquinho desse estilo de cerveja aí, Fábio. American P-Way. Um estilo desenvolvido nos Estados Unidos. Então, Fábio, o que a gente espera dela quanto a cor e sabor de uma APA? O que a gente precisa ter em mente antes de abrir a cerveja? Então, pra ver de regra, lembrando sempre, beija o Maní, que isso aqui não tem nenhum beer sommelier, não tem nenhum técnico cervejeiro. Não. Ela é mais maltada que uma... Você vai botar no copo, você vai ver na coloração, ela é um pouco mais acobreada. Ela não vai ser aquela coloração amarela, dourada. Não, não vai ser. Mais acobreada. Sim. Entendeu? É pra ser, né? É pra ser. O amargor é moderado, é em torno aí de 20 a 40 EBU's de uma American P-Way. E no aroma e no sabor, aquele cítrico frutado trazido, que só os lúpulos americanos trazem pra nós. Lembrando que essa garrafa aqui tá dizendo que é 30 EBU. Beleza? Então, vamos abrir? Vamos que vamos. Vamos abrir essa belezura. O Renato tá aqui do lado, vestindo a cerveja dele também. Hoje em dia... Aguarde a disciplina, Valar. Hoje em dia quem tá gravando aqui é o nosso amigo, Zé Augusto. E vamos que vamos. Renato, pode beber um golinho aí, cadê o seu copo? Vai, Valar! Vocês acharam que ele não tava aqui, né? Ele tá assim. É, beija-me, o Manico tá crescendo, os colaboradores tão crescendo. Tá um pouquinho curva. Eu tô vendo aqui esse copo, tô rindo, cara. O copo da treta? É o copo da treta, né? Do monte de âmbito. O copo é do Chirão, pode? Cara, olha só, esse copo a gente tá usando pra caramba. Alguém tem copo aí, quer ceder pra gente, pra gente gravar aqui? Ó, entra em contato. Que boa. Pô, cheirinho. Cara, cheirinho de lúpulo, bem presente, né, cara? É o que a gente espera mesmo nela, né, cara? Expectativa é boa, hein? Expectativa é excelente. Saúde! Saúde! Cara, vai começar comigo, então. Lembrando aqui que pra harmonização dessa cerveja aqui, carnes grelhadas, o hambúrguer, cara. Sabe aquele hambúrguer? Aquela steak de picanha, sabe qual é? Porra, dá até água na boca. Infelizmente, hoje não tem harmonização. Cara, me surpreendeu demais essa cerveja. Não sei vocês. É bem do estilo que eu gosto. Amarga, dá uma porrada, não tem retrogosto. Cara, tá redondinha pro estilo dela. A espuma persiste, tá bacana. O TU alcoólico não tá evidente. Isso daí é perigoso, inclusive. Daqui a pouco até o José, você pode falar um pouquinho do TU alcoólico dela. Nota 9.8. Ó, rapaz, deixa eu falar, rapaz. 9.8. Augusto, tá nervoso? Fala pra você agora. É, tá nervoso. Porque a expectativa foi boa aí. Caraca, que cerveja boa. Não decepcionou. Não, não decepcionou. Ela tem 5.2. Cara, a minha nota, pela expectativa, parece que é um cervejeiro novo, né? Sim. Tem pouco tempo de fabricação. É, não sei se ele tá com uma equipe lá pra produzir a cerveja. A gente não tem essa informação. Mas, cara, me surpreendeu demais, cara. Demais, demais. Pra mim, que eu sou um fã do estilo, nota 9.5. É uma nota. Fábio. É, uma boa formação de espuma, com boa retenção. Ela não tem retrogosto no Amargor. Não tem. É, tem uma alta drinkability, uma carbonatação média alta. Tem outra nota pra dar? Cara, é, rapaz. Pra mim, tá arredondinha no estilo. Parabéns, Hernani. Parabéns, cervejaria. O ABV dela tá dentro do estilo, em torno de 5%. Meu irmão, isso é uma APA de respeito. Pra mim, ela tá 10. 10. Agora, imagina você, não sei se vocês conhecem, eu já tive oportunidade, já tem uns 8 anos que eu fui lá, nessa Fazenda Ribeirão. Você passar com a sua família na Fazenda Ribeirão, ainda tem agora a possibilidade de cobrar uma cerveja dessa. Cara, o cara é bom no negócio, hein? O cara tem uma excelência no hotel e agora uma excelência na cerveja do hotel. Cara, não tem coisa melhor. Parabéns aí os dois Hernanes. O pai pelo hotel e o filho pela cerveja. E Hernanes, estamos aí. Se quiser que a gente grava, é lá. É uma boa, hein? Tem outro estilo? Tem outro estilo? A gente grava aí, cara. Não esquece de curtir nosso canal, de seguir lá no Instagram. E se for dirigir... Não bebo. Sem por beber. Chama a gente. Chama o Renato. Vem, Renato. Vem, Renato. Vem, Renato. Vem, de Ribeirão. Oê! Boa noite!